Deixa eu ver se eu entendi. Uma coisa que parece uma cabine de polícia parada em um depósito pode ir a qualquer lugar do tempo e espaço? Sim. Exatamente. Mas isso é ridículo. Por que eles não acreditam em nós? Mas como poderíamos? Não, não se rite, Susan. Lembre-se do índio vermelho, quando vi um trem pela primeira vez. Ele também deve ter achado que era uma ilusão. Está nos tratando como crianças? Estou. As crianças de minha civilização estariam insultadas. Sua civilização? Sim, minha civilização. Eu tolero este século, mas não gosto dele. Alguma vez já imaginou como é ser andarilho na quarta dimensão? Já? De ser exilado. Susan e eu fomos exilados de nosso planeta, sem amigos ou proteção. Mas um dia, nós voltaremos. Sim, um dia. Um dia. É verdade, cada palavra é verdade. Não sabem no que se meteram vindo aqui. Vovô, deixa eles irem embora, por favor. Eles não compreendem tudo. Eles não podem nos prejudicar. Eu conheço eles melhor do que você. Eles rejeitam as coisas que eles não entendem. Não. Ele não pode nos trancar aqui. Susan, me escuta. Não pode ver que tudo isso é uma ilusão? Isso é um jogo que você e seu avô estão jogando. Mas não pode esperar que acreditemos. Mas não é um jogo. Mas Susan... Não é. Eu amo sua escola. Eu amo a Inglaterra do século XX. Os últimos cinco meses foram as mais felizes da minha vida. Mas você é uma de nós. Você se parece conosco e fala como nós. Eu nasci em outra época. Em outro mundo. Olha aqui, Susan. Você. Venha, Bárbara. Vamos embora daqui. Não podem sair. Ele não vai deixar vocês irem. Ele fechou a porta dali. Eu vi. Qual desses? Qual deles? Qual controle opera a porta? Ainda acho que é uma ilusão. Sei que movimento livre no tempo e espaço é sonho científico. Mas não acho que encontrarei ele no galpão. Sua arrogância é quase tão grande quanto sua ignorância, jovem. Abra a porta. Abra a porta. Susan, você não vai nos ajudar? Não posso. Muito bem. Vou ter que me arriscar. Muito bem. Não posso impedi-lo. Não toque, está ativo. O que você acha que está fazendo? Vovó, deixa eles irem embora, por favor. Amanhã seremos um espetáculo público. Seremos motivos de fofocas. Eles não vão dizer nada. Minha cara criança, claro que não. Se põe no lugar deles. Não acha que irão dizer às autoridades? Ou ao menos comentarão com os amigos? Se eu deixar eles irem, teremos que ir embora também. Não, vovô, você não precisa... Não há outras opções, criança. Eu quero ficar. Olha, eles dois são boas pessoas. Por que eu não confio neles? A única coisa que precisa fazer é que eles prometam guardar o segredo. Isso está fora de questão. Eu não quero ir, vovô. Eu não quero deixar o século XX. Eu prefiro deixar a tarde de você. Agora você está sendo sentimental, infantil. Não estou. Muito bem. Então deve ir com eles. Abrirei a porta.